E aí, pra quem gostou do último vídeo com meu irmão aí, trollando ele com o final do mundo Hoje eu vou acordar ele de uma forma inusitada Já que ele nunca acorda com o meu chão Partiu Caralho Mano, você tem demência? Vai se fuder, mano Tomar no cu, cara Vai se fuder